Chalé Ponto da Sorte é pé quente, fez mais uma sortuda neste último final de semana. A Luísa é de Cambé, mas trabalha aqui no comércio na rua Sergipe em Londrina e teve uma intuição de naquele dia, durante aquela semana, garantir o seu certificado. Que dia que foi? Sexta-feira passada. Sexta-feira passada. Você acordou com isso? Sim, eu tenho que fazer uma cirurgia, a cirurgia está em torno de 8 mil reais e eu pedi a Deus que ele me ajudasse, pedi a misericórdia do Senhor para ele me ajudar. Eu sou católica, creio muito no Senhor Jesus Cristo e pedi com todo o meu coração. E naquela sexta-feira, essa minha intuição foi mais forte, eu passei e comprei o Vale Sorte, é a segunda vez que eu compro o Vale Sorte. E para a minha sorte, para a graça de Deus, ele veio me premiar. Só fiquei sabendo no domingo à tarde ainda, antes do almoço, porque eu não estava em casa, eu estava na igreja. Mas Deus é maravilhoso porque ele age e faz acontecer quando a gente acredita nele. E você quis passar aqui? Passou na frente? Sim, passei na frente. Aí você sentiu que era aqui, que você tinha que garantir. E gente, ela ganhou o quarto prêmio sozinha, com valor de 10 mil reais, então com esse dinheiro você vai pagar a cirurgia e ainda vai sobrar um pouco. Sobrar um pouquinho. Para você curtir aí um pouquinho. Opa! Merecemos, né? Que coisa boa, fico muito feliz, hein? Que fé, hein? Graças a Deus, eu creio muito. E que Deus abençoe cada um que tenha a mesma sorte que eu tive. Amei! E só ganha quem compra o Vale Sorte. Dá um tchauzão lá!